Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E antes da gente ir pra parte que interessa do vídeo aí do título, já quero pedir pra você deixar o seu like, ou deixa o like aí no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, entrevistas, né? Se você gosta da ideia de sair da pindaíba, se livrar de chefe, se inscreve aqui no canal que eu dou várias dicas pra vocês. Também quero te dizer que as redes sociais do nosso entrevistado de hoje também vão estar aqui na descrição, tá? E no final do vídeo, gente, eu vou ensinar pra você como aprender no passo a passo a fazer os melhores doces pra vender na rua, aqueles doces que vão te fazer faturar muito dinheiro, tá bom? Então, bora lá pra entrevista. Sim, ó, eu tive que virar a chave pra poder conseguir o que eu queria, né? Porque, tipo, aqui no Brasil a gente tem aquele pensamento de falar, pô, mas não dá, as coisas são caras, não tem... Eu não tenho oportunidade e tal. E aí tem muita gente que prova que isso não é verdade, né? Porque, ó, eu vou te dar... Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Em 2000... Acho que foi na virada de 18 pra 19 ou foi 19? Não. Foi na virada de 2019 pra 2020. Eu tinha tretado com a minha família e tal, eu já tinha ido e voltado da casa da minha mãe várias vezes. E aí eu fiquei meio que sem rumo. E aí eu fui dormir numa rodoviária, porque eu não tinha dinheiro pra pagar... Eu não tinha dinheiro pra pagar um outro... Eu nem sabia que tinha hostel. Aqueles lugares que você vai, você dorme um dia e depois vai embora. Eu nem sabia, eu era totalmente leigo. Não tinha ciência dessas coisas. Tava iniciando na vida de aventureiro, né? Tava iniciando, é. Porque, assim, eu saí da casa da minha mãe com 17 e sempre aprendi a me virar. Então, quando eu queria alguma coisa, queria, ah, eu quero morar em tal lugar, eu tinha que alugar o quarto ou senão a casa. E aí pra mim era assim, eu tinha que pagar o mês inteiro. Então, como eu não tinha um dinheiro pro mês inteiro, eu falei, vou ter que dormir em algum lugar. Aí fui dormir numa rodoviária, essas rodoviárias de ônibus aí. Aí eu dormi, virei a noite, dormi no banco, aí tive que ficar mudando de lugar. Sim. E aí, é... Nossa, eu juro que eu me perdi, é muita coisa. Você tava na rodoviária, deitado no banco, você passou uma noite, né? É, eu tô tentando lembrar por que que a gente começou a falar. Foi por causa da série, né? Isso, isso mesmo. Então, e aí eu comecei a recomeçar. Eu falei, pô, eu preciso recomeçar. E aí no outro dia, no outro dia na rodoviária, o que que eu fiz? Olha, eu peguei, eu tava no farol e eu falei, pô, eu vou pedir. Aí eu comecei a pedir moeda no farol, aí comprei uma bala, comprei uma balinha fine, aí fui pro metrô, vendi, aí peguei o dinheiro, recomprei mais coisa. Foi a tua... O legal dessa tua experiência, né? O legal dessa tua experiência é que você teve a experiência de pedir primeiro e você não ficou só pedindo, né? Você foi lá, pegou o dinheiro, investiu, porque já é um investimento. As pessoas, às vezes, pensam, ah, investimento é eu pegar mil reais por mês e investir em ação. Não, gente. Investimento é quando você faz que nem o Henrique fez. Quando você trabalha o dia inteiro, né, que nem você pediu, teve um dia que você pediu, pega aquele dinheiro ali que as pessoas te deram, investe pra gerar mais lucro e assim você vai aumentando, né? Tem um... Eu teria diversas formas, né? Só que, assim, às vezes, o que acontece com a gente? Entre você pedir pra uma pessoa desconhecida e pedir pra uma pessoa conhecida é mais fácil você pedir pra um desconhecido. Sim. Porque, às vezes, você pede pra uma pessoa conhecida, essa pessoa, ah, invento uma desculpa e tal, aí você fica, ah, quer saber, eu vou pedir pra alguém que eu não conheço, que é muito melhor. Às vezes, a pessoa não... Ela faz porque ela quer, não porque ela fala, ah, esse cara vai me devolver quando? Não, se a pessoa pega... Se você não conhece uma pessoa, você pede alguma coisa pra ouvir na rua, ou a pessoa fala, cara, tô, pra mim não vai me fazer falta, eu vou te ajudar e eu sei que um dia lá na frente, como já aconteceu comigo, você vai retribuir de alguma forma. E esse é o meu pensamento. Hoje, eu tô sendo, posso dizer que ajudado, um dia eu quero poder ajudar. Sim, retribuir, né? É, poder retribuir. Então, tipo, eu penso dessa forma, a gente... Mesmo que você comece com pouco, apenas começa. Sim. Porque não é que nem você falou, não é começar com rios de dinheiro, você vai mudar o negócio, você não precisa ter 100 mil, 50 mil, 1 milhão na conta. Você começa com pouco. A minha opinião é 100% essa, sabe? Tem alguns órgãos, que eu também não vou citar o nome aqui, mas que eles são órgãos até do governo, que eles divulgam, por exemplo, que pra você abrir um delivery, vamos supor, você tem que ter 50 mil reais. Aí, o que que acontece... É, o que que acontece com os meus inscritos? O que que acontece com eles? Eles pegam e desistem. Porque acham que daí precisa ter um rios de dinheiro... Quem tem 50 mil hoje em dia? Pra montar um delivery? Sendo que, por exemplo, semana passada eu entrevistei, né, uma... A Juliana, que ela começou o delivery dela com 200 reais. Então, é criatividade do brasileiro, né? Criatividade, persistência, foco e... Então, pessoal, quer também faturar 2 mil reais por mês, como o Henrique tá fazendo? Gente, primeiro passo, estudo. Vocês já sabem disso. Quem é inscrito aqui do canal já sabe. Quem não é inscrito também tá sabendo. Depois da entrevista maravilhosa que nós tivemos com o Henrique hoje. E, gente, eu encontrei um curso online que já tirou muitas pessoas da Pindaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda. E resolvi hoje vir aqui indicar pra vocês uma dica de amiga, mais uma dica do coração aqui pra vocês, tá? Se você quer vender na rua, a gente comece vendendo um produto, comida. Comece vendendo comida porque é o jeito mais fácil de você ganhar dinheiro. Só que pra vender comida, pra vender brigadeiro, pra vender bolo de pote, pra vender o alimento que for, primeiro você precisa aprender a fazer esse alimento. E, segundo, você precisa aprender a fazer de forma profissional. Porque uma coisa, gente, é você fazer pra tua família em casa, né? Pra tua família, pros amigos, numa festinha de aniversário aí na sua casa. Outra coisa é você fazer de forma profissional pra vender pras outras pessoas de uma forma que você fidelize os teus clientes, né? E consiga aí faturar 2 mil reais por mês tranquilamente e tirar de salário pra viver de boa, tá bom? Bom, gente, esse curso que eu tô mostrando aqui pra vocês, que tá na minha tela, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então, aqui no box de informação, com todas as informações desse vídeo, eu vou deixar também o link desse curso, tá? Ele é, gente, é um curso com acesso ilimitado. Então, clicando nesse link aí, indiferente da data que você clicar, você vai conseguir ter acesso a ele, tá? Essa é a página de demonstrativo do curso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, você vai aprender a fazer bolo de pote, que é sucesso de vendas, brigadeiro gourmet pra vender no kit, geladinho gourmet pra vender na rua, você também vai aprender. Gente, geladinho gourmet, se você sabe fazer bem feito, é uma delícia. Com certeza, teus clientes vão amar. Você vai aprender a fazer brigadeiros alcoólicos, que fatura super bem também. Cookies, geladinhos alcoólicos, palha italiana, brownies, você vai aprender a fazer. Vai aprender a fazer trufas também. Então, trufas vendem super bem na rua, cupcakes e muito mais, tá? Esse curso aqui, na minha opinião, ele é muito legal porque ele não te ensina a fazer só um doce de forma profissional. Ele te ensina a fazer vários doces. Porque você pode testar um dia da semana cada um deles, vendendo na rua, se você quiser. E aí você passa a vender aquele que te der mais lucro, tá? Bem, bem legal o curso mesmo, assim. E de verdade, assim como o Henrique conseguiu, você pode conseguir também. E fazendo um curso, gente, você vai estar à frente da sua concorrência. Você vai estar à frente, vai evitar muitos percalços no meio do caminho, porque você vai ter conhecimento, tá? E eu quero que você dê certo, né? O que eu mais quero aqui nesse canal é que você dê certo, né? Então você também vai aprender a fazer nesse curso pipocas gourmet, pônes trufados, esse que eu já comprei na rua, gente, é uma delícia. Você vai aprender a fazer ovo de Páscoa também nesse curso. Você vai receber etiquetinhas pra impressão, né? Um modelinho pra impressão, pra você colar na caixinha dos seus alimentos com o sabor e a data de validade. E você também vai aprender tudo no curso, como colocar prazo de validade, armazenamento, tudo assim. Os pormenores você vai aprender no curso, tá? Você também recebe um certificado, então olha só, certificado de conclusão, gente, o curso, ele custa só R$57,00. Quando eu vi esse preço, eu pensei, o quê? R$57,00? Sim, gente. Só R$57,00. E é um curso super seguro, de uma plataforma super segura, de uma empresa renomada, tá? Então, pra se inscrever, gente, é só clicar no link que tá aí na descrição do vídeo, vir pra essa página aqui, ler todos os detalhes do curso, é claro, e aí, se inscrever clicando no botão Sim, eu quero aprender. Clicando nesse botão, você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento, tá? Página segura. Você pode pagar pelo Pix, pelo boleto bancário, pelo cartão, dá até de parcelar, gente. Dá de parcelar. Então, se você tiver muito na Pindaíba aí, dá de parcelar. O preço já foi R$315,00. Então, eu, Camila, não sei até quando a promoção de R$57,00 vai durar. Então, o que eu recomendo é que você, se você clicar no link aí da descrição, tiver por R$57,00 ou um preço semelhante, aproveite, tá? Porque não é sempre, eu já vi por R$315,00. Não é todo dia, tá? O que você não pode fazer agora é sair desse vídeo, esquecer tudo que foi falado aqui pra você deixar de estudar. Pra você conseguir alcançar os teus sonhos, realizar as tuas metas, como o Henrique falou, você tem que estudar, tá bom? Então, se inscreva já no curso, tá? Quero te desejar também toda a sorte, não, né? Porque não é sorte, mas todo o sucesso, toda a prosperidade. Vai dar certo, confie, tá bom? E depois vem aqui nos comentários me contar o resultado, tá? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Então, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!